O governo tem que submeter proposta a lei de orçamento geral do Estado, que é o governo que submeter proposta a lei de orçamento geral do Estado do Parlamento Nacional. E agora, em outubro, o governo tem que submeter proposta a lei de orçamento geral do Estado do Parlamento Nacional e a lorança nulo ressem lima, ful em outubro, mas bem que é o governo tem que apresentar orçamento cedo-lhe o tan, também o horário da apresentação proposta a orçamento ne altera a lei de gestão financeira ou lei de enquadramento orçamental. O presidente da Comissão C, Maria Angélica Ranzel, explica, e a lorança nulo ressem lima, ful em outubro, o governo se submete a orçamento geral do Estado que tem que reunir o nulo ressem lima e o Parlamento, a mútuo com a lei grande opção que o Parlamento aprovou. Depois de ter a alteração da lei de gestão financeira e a lei de enquadramento orçamental, de 1 de outubro, o governo tem que submeter orçamento ao Parlamento Nacional, mas bem antes de o governo submeter orçamento ao Parlamento Nacional, então, a lorança nulo ressem lima e o governo submeter a lei de grandes opções, e bem que definem o teto orçamento, e o ful em outubro, e o ful em outubro, também o orçamento geral do Estado, e bem que a lorança nulo ressem lima e a lei de grandes opções, tem que ter a lei de gestão financeira, não lê enquadramento orçamental Cátac, e a lorança nulo ressem lima e o ful em outubro, mas bem que o governo tem que fazer justificação. Bem, o governo não lê a lei de gestão financeira, mas bem que o governo se dia 1 não lê a retama, também dia 1 é sábado, dia 2 é domingo, dia 3, mas se lê a retama não lê a razão, porque a lei é capaz, mas depois no fim, então lê a capacidade, a tu cumprir lei nela lós. Claro, Cátac, e as limitações, e a tempo balo, e as situações extraordinárias, o governo lê russo para, a dia, entrega documentos, porque da lá barra, quando a gente não lê a lei, quase que a gente não lê a lei, da lá barra, o governo mais, mas no fim, documentos, tu complementa nela mais, e agora? O parlamento, a tu analisa, e a gente não lê a lei, nessa nação, ainda não lê em construção, e está compreendendo, e está na situação, mas bem, e está na bela, a cara que lê é capaz, mas implementa, e está suçar, não é isso que se quer, e está tem que sucar, e está na capacidade, que está lê a lei, e está cumprindo lei, porque a nação, na BNB, dizemos, em processo de desenvolvimento, será sempre, lê a lei, a dia lei, para o cumprir a lei, enquanto, e a lorons, a nulo resenha, fulano, o montante, bilhão, tolo resenha, orçamento, bilhão, tolo resenha, incluímos, orçamento, fundo, veterano, bilhão, ida, nebe, aprova, ou na, lhe, ou se orçamento, ratificativo, tinane, no orçamento, ba, segurança, social, no orçamento, ba, segurança, social, toko, atos, rua resenha, homos, região administrativa, especial, oikus, siambenu, toko, atos, ida, rua nulo. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.